Olá, tudo bem? Como a endometriose reduz a fertilidade? Para entender essa questão, primeiramente deve-se entender o que é endometriose. Quando o corpo da mulher se prepara para a fecundação, os hormônios do ciclo menstrual sinalizam para o endométrio ficar mais espesso. O endométrio é o tecido que reveste o interior do útero. Esse processo é fundamental para que a implantação do embrião seja bem-sucedida. Quando não ocorre a gestação, esse tecido se descama, sendo eliminado da menstruação. O problema está quando o endométrio migra para outros órgãos, como ovários, ligamentos pélvicos, intestinos, bexiga ou vagina. Nessa situação, a mulher é diagnosticada com endometriose. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, cerca de 10 a 15% das mulheres entre 13 e 45 anos têm a chance de desenvolver a doença. Essa é uma das principais causas de infertilidade feminina, já que cerca de 30% das mulheres que sofrem com endometriose correm o risco de ficarem estériis. Mas por que isso acontece? Mulheres com endometriose possuem maior dificuldade de engravidar por alguns fatores. Um deles é o processo inflamatório. Esse processo está associado com a ativação de células de defesa chamadas macrófagos. Essas células favorecem o aumento de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, gerando o que é chamado estresse oxidativo. Esse processo pode comprometer tanto a fertilidade natural quanto artificial. Além disso, esse processo pode levar à cicatrização espontânea dos tecidos. E quando acontece nas tubas uterinas ou dos ovários, pode gerar mudanças anatômicas que impactam de maneira negativa em processos cruciais para que a fecundação ocorra. O grau da doença está diretamente ligado à dificuldade na gestação. Por isso, é muito importante evitar um diagnóstico tardio para que não ocorra o agravamento do quadro. Os tratamentos podem variar de acordo com o objetivo da mulher. Existe o tratamento apenas para dor pélvica, realizado com o uso ininterrupto de medicamentos anticoncepcionais, ou tratamentos para auxiliar a capacidade de fertilização, como por exemplo a cirurgia laparoscópica, que tem o objetivo de remover todos os tecidos endometriais indesejados dos órgãos. Esse tratamento pode aumentar drasticamente as chances de uma gestação bem-sucedida. Se você sofre com dores muito fortes durante a menstruação, é sempre bom consultar um ginecologista. O diagnóstico precoce da endometriose é muito importante, tanto para o tratamento das dores, quanto para que a fertilidade seja preservada. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima!